Música Luiz Delvair é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PCO, Partido da Causa Operária. Nascido em Pedro Osório, é servidor concursado dos Correios desde 2001. Durante uma greve, em 2003, conheceu o partido que é afiliado até hoje. Apoiou greves na área da saúde, protestos dos flarelinhas e dos carroceiros em Porto Alegre. Foi candidato a vice-governadora do Estado em 2006, vereadora da capital em 2016 e ao Senado em 2018. Mas não teve sucesso em nenhum pleito até agora. O resumo de suas principais propostas é... Não temos um programa somente para administrar Porto Alegre. Nós temos um programa para o país e para o mundo, que é a Revolução Socialista pelo Comunismo. Nossa campanha é de luta pelo Fora Bolsonaro e Lula presidente em 2022. Alegre pelo Comunismo.